Fala galera, beleza? Aqui eu vou falar com o SESA FORCE e eu vou virar mais um vídeo. Isso mesmo aqui com o maior jogo diferente. Na verdade, acho que eu já trouxe o jogo um tempo atrás. Pelo menos eu já joguei ele bastante em live. Esse aqui é o... Caraca, eu esqueci o nome do jogo. Sleight and Sparrow. Sleight and Sparrow. É basicamente um jogo... Hoog-like, de cartas. Eu não lembro se eu já trouxe ele provavelmente, mas a gente vai jogar ele aqui. Ele atualizou bastante. Faz muito tempo que eu não jogo ele. Já tá bem diferente essa telinha. E vocês vão curtir. Bom, eu vou jogar com ele. Eu ia jogar com o primeiro, mas eu vou jogar com ele. Porque tem um terceiro personagem que diz aqui, se eu completar uma run com esse personagem, eu vou habilitar ele. Eu não sei exatamente o que completar uma run seria, mas vamos nessa. Atualizou bastante, então eu quero conferir aqui o que atualizou. E conforme eu vou jogando, vocês vão entender mais do game, beleza? Se você puder, já deixa o seu like agora. Faça isso, que é muito importante. Me ajuda muito. Se inscreva no House, se ainda não for inscrito. E é isso. Tá. O que eu quero? Remover uma carta do meu deck? Não, a gente pode escolher um benefício aqui no começo. Três poções aleatórias. Ganhar uma maldição, mas a gente ganha duas vezes coisa de ouro. Perder minha relíquia inicial, obter uma relíquia aleatória do boss. Três poções, tá bom. Então aqui ó, a gente tem esse mapa, a gente pode escolher um desses caminhos, tá vendo? Essas caveirinhas grandes. Então aqui tem o... tem a legenda. Ponto de interrogação desconhecido, então você pode ganhar algum benefício, pode não acontecer nada, pode encontrar uma batalha. Tem o mercador, tesouro, a fogueira que você consegue dar pro grito em sua carta ou descansar, inimigo e o inimigo elite. Tá. Ó, aqui já tem... Eu vou deixar aqui ó, porque a gente tem uma sequência de três desconhecidos aqui, pode dar bom. Eu já cheguei... eu não lembro quão longe eu cheguei, mas eu nunca zerei, zerei mesmo nesse jogo. Então tá vendo aqui ó, a gente tem as cartas aqui, é tipo como se fosse nossa mana, nossa energia. E cada... cada carta gasta um determinado número de energia que tem aqui em cima da carta. Certo? Então tem a mecânica de atacar, a gente pode usar tipo dois pra atacar. E tem aqui em cima o que o bicho vai fazer, ó. Ele vai se buffar, então eu não preciso me defender, eu vou só atacar e vou passar meu turno. Bom, pelo menos mais bonitinho o jogo tá, porque a fonte, os desenhos estão melhorados. A gente pode dar três de dano e aplicar uma fraqueza, fraqueza, o que que é? Ah, eles dão menos dano, tá. Então se eu aplicar a fraqueza nele, ó, ele foi de seis pra quatro, eu dou mais um hit e eu vou bloquear cinco. O bloc, ele só dura no turno, tá. Então ele atacou, defende de tudo, não vou tomar nenhum dano. Aqui embaixo tem as coisas, ó, tá vendo aí, se buffou ele tá dando mais três de dano. E o que que é isso? No final do turno ele ganha três de força, caraca. Tá perigoso isso daí, vamos tentar matar ele logo. Tá, eu vou tomar quatro de hit. Lembrando que o jogo tá em early access ainda, mas tá muito, muito bom, velho, eu recomendo. Bom, vamos finalizar ele, pelo amor de Deus. Quase que eu não tenho carta suficiente pra finalizar ele. Tá, vamos adicionar uma carta no nosso deck. Sete de dano ele aplica a fraqueza. Todos os inimigos perdem sede e força, pronto. Isso aqui pode me salvar muito no futuro, mas não sei se agora vai ser tão bom, mano. Dá oito de dano, próximo turno ganha... Vou pegar essa daqui. Dá oito de dano, custa um e próximo turno ganha uma energia extra ainda, desconhecido. Um estranho humanoide azul com capacete de ouro, aproxima de você com um grande sorriso. Olá, amigo, eu sou o clérigo. Você está necessário dos meus serviços? A gente pode curar por 35 de ouro, a gente pode curar 17. Eu vou ver uma carta no... Não, não preciso, velho. Você é muito... Você não confia nesse clérigo e sai. Na verdade, eu não precisava dos serviços dele, mas tudo bem, vamos desconhecido de novo. Ih, eu caí num... Na puddle, eu não sei o que é puddle, lama? E é feito de... Alguma coisa de slime. Tá, eu sinto ela queimando o meu corpo, o que que eu vou... Tá. Ih, eu perdi meu ouro. Ganho 75 de ouro e perco 1 de HP? Vou fazer isso. Tá, ganhei algum ouro. Ah, a gente pode ir no desconhe... Putz, se eu for aqui, eu vou no desconhecido, pode... Eu posso perder vida, vou ter uma... Vou ter... Nossa, eu vou ter muita batalha em seguida sem descansar. Eu vou aqui. Do outro lado pode dar muito ruim. Tá, os slimes. Vamos já finalizar um, o que que ele vai fazer? Vai me dar um debuff. O que que é isso? Ah, tá. Custa zero, né? Então não... Não dá nada jogar. Só porque eu tenho um... Só porque eu tenho bastante cristal, bastante energia e não tenho o que gastar. Bom, no começo é bem simples. Logo quando a gente vai evoluindo, a gente vai passando... Vai melhorando o nosso deck, meio que fazendo o nosso deck. Beleza. Ah, dá 4 de dano em todos os inimigos duas vezes. Essa mecânica de Poison é boa, hein? 5 de dano e 3 de Poison. Ah, embora isso aqui seja muito bom, eu vou tentar fazer o Poison. Dá 7 de dano, se o inimigo estiver envenenado dá mais 7 de dano. Não, mas eu não tenho o Poison ainda. O que que é isso? O que? Quando eu ataco ele, ele ganha 3 de Bloqueio, isso? Ah, eu tinha uma energia a mais ainda. Por que que eu tinha uma energia a mais no começo do turno? Não sei. Aquela carta eu não tenho efeito imediato. Tem, que eu saiba não. O Poison nesse jogo, então, tipo, ele vai perder 3 de HP no começo do turno dele. Depois o Poison cai em 1. Então ele perde 3, no próximo turno perde 2, no próximo turno perde 1. E aí, isso, o Poison acaba. Eu vou finalizar ele, embora... Embora eu queria que ele morrisse pro Poison, mas... Ah, essa carta não custa nada, né? Acho que eu tô jogando ela às vezes, sem querer, jogando ela e eu não lembro que ela não custa nada. Block Pot ou não? Qual as Poções que eu tenho? Eu nem sei. Tá, eu... Essa Poção me dá mais Poções, ok. 5 de Destreza. Destreza aumenta o tanto de bloco que eu ganho e compra 3 cartas, tá? Só pode ser jogado se não tiver nenhuma outra carta da minha mão. Dá 16 de dano. Caraca. Mas vai ser difícil não ter carta na mão com esse personagem. Tá, eu adiciono uma skill aleatória que custa 0. Eu vou pegar. Vou pra fogueira porque eu não quero enfrentar... Quero enfrentar inimiga elite. Eu acho que eu passo. Então eu vou. Tá, que eu me lembro ele não é nada demais. Já vou me envenenar ele aí. Porque ele tá stunado. Mano, o gráfico tá muito melhor, velho. Não era tão bom assim não, velho. Esse inimigo não era tão bem desenhado. Tá muito HD, mano. Ou... Não, mano. Tá muito mais bonitinho os inimigos. Falem aí. Eu não sei se vai ter alguém assistindo. Se alguém me assistiu na época jogar em live, diga aí, velho. Nossa, velho. Caraca, ele vai dar 18 de dano. Tá muito mais HD. Ele tá muito mais bonitinho, velho. Olha esse inimigo. Tá muito mais bem feito. Tá com certeza. Eu quero aplicar weakness nele. Tá vendo? 25% menos. Vamos usar isso. Próximo turno eu compro... Esse X cartas, ele gasta toda a minha energia quando eu usar isso. Pô, mais... Essa coisa é meio inútil, né? Mas tudo bem. Tudo bem, né? Tanto skill pra mim... Coisa de sacar carta. Uma coisa que eu não preciso sacar carta. O que que ele vai fazer? Ele vai me dar um debuff. Tamo bem. Nossa, tá. Ele diminuiu em 1 minha força e minha destreza. 18. Vamos usar isso, velho. Eu tenho... O bagulho de me dar mais poção. Aí, tá vendo? Em vez de 5... Em vez de 3... Era 5, né? Em vez de 5 foi pra 9. Ah, era... Eu tô bugado porque, tipo... Eu tô com menos 1 de destreza. Eu tava com mais 5 de destreza. E mesmo... Eu mesmo, eu tava com menos 1 de destreza. Então... Porque, tipo... Ué, eu lembrava que a carta bloqueava 5 e eu... Tipo, 5 mais 5, 10, né? Matemática tá vendida. Caramba, velho. Tá difícil, hein? Tô morrendo, mano. Eu não vou dar um debuff. Ah, tá vendo? Quando ele vai me dar um debuff, eu não tenho... Tanta carta de ataque pra jogar. Nossa. Eu mato ele? Não mato ele ainda. 3, 6, 7, 8, 9, 10... Eu vou gastar tudo porque eu não vou morrer. Ok, ok, ok. Tá safe. Nossa, tô com 19 de vida só. Toxic Egg. Sempre que eu adicionar uma carta de skill card no meu deck, sempre que eu adicionar uma carta de skill no meu deck, ele vem e atualiza o upgradeado. Tipo essa. 5 de dano custa zero. Poder. Como é que é? O que é um bloco de damage? Ah, sempre que eu atacar... Eu vou pegar esse poder. Poder de poison, vamos testar. Desconhecido. Não faz eu perder... Uh, é um mercador. Tá. O que que eu posso fazer? O que que ele tem? Ah, tá. Dá um nome de dano, compra um card, descarta um card. Nossa, tem algumas cartas, nenhuma das cartas que eu quero. Vamos ver as... Sempre que eu usava uma pote, eu curo 3. Ah, eu meto minha HP em 7. Eu vou pegar isso, porque é a única coisa que tá prestando aqui. Mais um mercador. Aquele era do... Uh, o que que é isso? Não. Caraca, isso aqui é bom. E eu sempre começo com isso. E eu dou 6 de dano a todos os inimigos. E tipo, só posso usar isso. Todo começo de turno eu vou dar 6 de dano a todos os inimigos de graça. Só que vai ocupar um espaço de carta, obviamente, né? Poderia ser outra carta melhor, mas é essa. Dá 15 de dano... Só que duas cartas. Eu quero isso. Então eu dou 3 de fraqueza e ganho 15 de bloqueio. Mas não tem o gold. Sempre que eu tô olhando, não tem mais gold. Bauzinho. O que que é isso? Sempre que eu jogar uma carta de poder... Uma carta aleatória no meu turno vai custar 0. Tá bom, né? Caraca, eu queria uma fogueira, velho. Sempre que o inimigo morrer, eu ganho uma energia e... Compro uma carta. Tá. Dormindo bem aqui. Tamo só nós... Vou mover uma carta do meu deck. Não, tô de boa. Tá, esses carinhas são bem fraquinhos. Aqui, ó. 6 de dano em todo mundo. Bom, um já morreu. O que que isso faz que eu não lembro? Ah, ele me dá vulnerabilidade. Eu tomo mais dano. Tá. Eu vou usar isso aqui que me dá poções. Acho que não tem pra que segurar. Eu não sei o que que é Plated Armor. O que que muda Plated Armor? Caraca, são as poções de sacar cartas. Eu acho que pra esse deck não vai ser muito bom. Pelo menos não agora. Talvez mais pra frente, quando eu tiver uns combos melhor. Eu queria testar isso, mas ao mesmo tempo eu não quero com risco não, velho. Próximo turno meu ataque vai ser dobrado. Eu vou usar só porque tá de graça e próximo turno eu vou acabar com ele mesmo. Então, tá de boa. Ok, vamos chegar na fogueira. Vamos conseguir se curar. Dá 5 de dano. Se o inimigo estiver fraco, ganha uma energia só com carta. Peguei essa daqui. Dá 7 de dano. Se o inimigo estiver envenenado, dá 7 de dano. De qualquer jeito vai dar 7 de dano, que já é bom. Ok, com certeza vamos descansar, curar. Quanto que cura? Cara, cura 30%? Eu não curava 50% quando eu jogava? Acho que quando eu jogava era 50%. Ou eu tô muito louco. A gente tá chegando no boss, velho. Eu não garanto que eu vou passar no boss. Com esse deck em específico, eu... Eu lembro que eu sofria bastante no começo. Quando eu consegui ir longe, eu ia longe. Mas morria muitas vezes no começo. 12. Quer saber? Eu vou bloquear tudo. Eu podia ter jogado aquela carta, né? Mas... Não tem motivo nenhum pra eu segurar ela. Calma. Vamos lá, meu poder. Tá. Tecnicamente, se eu atacar... Ah, isso mesmo. Toda vez que eu atacar e ele não bloquear, né? Não for um bloqueio, eu ganho, mas ele toma um monte de poison. Podia ter usado esse, hein? Ele ia tomar 14. Ele vai tomar. Já, já. Ele existe. Ele é fraco. Ele tá com 6 de poison. Ah, é verdade, né? Qualquer ataque, né? Só ataque de poison, não, né? O poder fica comigo... Eu não sei se toda, mas... Pelo menos esse que eu usei, fica comigo pro resto da... Da batalha. Bom. Mais um hitzinho, ele já é. Deixar ele morrer pro poison. Descartar essa de comprar a carta aqui. Bom, eu quero uma poção de comprar a carta aqui. Eu quero uma poção de que me cura, mas alguma coisa. Costuma uma mina só que a carta é descartada nesse turno. Dá 6 de dano em 3 inimigos. Não. Dá 10 de dano em todos os inimigos e descarta uma carta. Isso é bom. Bom. Vamos se curar e vamos pro boss. Eu provavelmente só vou fazer só esse boss nesse vídeo, passando ou não. Pro vídeo não ficar muito longo. Porque esse jogo, tipo... Tá bom, ainda isso. Já tá em 18 minutos. Bom. Vou usar isso, porque não tem porquê não. É legal isso, né? Primeiro turno veio com 30 cartas de bloqueio, sendo que ele não vai... A ação dele é desconhecida. É... Ferrou, gente. Lembra que o... Nossa, eu não tenho nem a carta de... Nessa situação, o ideal seria dar fraqueza nele, né? Porque ele vai dar vários hits. Eu não sei o que que é isso. Ganhei 4 de bloqueio no fim do turno. Gastei tudo, velho. Não veio nenhuma carta de bloqueio. Eu saquei todas no primeiro turno. Tá. Gastei todos os meus recursos aqui pra tentar sobreviver. Nossa senhora. Agora que isso vem, né? Agora que eu não preciso. Quer dizer... É útil de qualquer jeito, né? Mas... Tá. Nossa, eu tô com muita pouca vida, velho. Hum... Ele vai começar a jogar essas... Encher meu deck de porcaria. Ih, sobrou pra bloquear. Qualquer coisa poderia me salvar o Poison, mas eu não vou ter vir... Olha isso, velho. Nossa, essa ordem de cartas tá horrível, velho. Eu não sei. Até hoje eu não sei como funciona essa mecânica de, tipo... Eu jogo as cartas comigo rotacionando. Eu não sei manipular isso direito até hoje. Nossa, ele descarta uma carta aleatória. Agora que eu percebi. A única coisa que pode me salvar é o Poison, porque o Poison é o P. Mas agora é bom, ó. De 14 caiu pra 10. Tamo bem. Olha isso, ele já tá tomando 19 por turno. Sem eu fazer nada. Hum... Isso aqui que é difícil. No final do turno eu tomo 2 de dono. Mecânica de descarte seria bom. Só sobreviver, velho. Eu preciso dar 1 de dano nele e ele... Já era. GG. Conseguimos, velho. Eu não esperava que eu ia passar, mas Poison deu certo. Aplica 9 de Poison. Sempre que o inimigo morrer, eu dou dano em todos os inimigos equivalente à quantidade de HP do inimigo que morreu. Eu acho que é isso. Caraca, isso parece muito OP. Injogável. Se você descartar essa carta no seu arrancão, você... Ah, não. Não tem mecânica de descarte. Vou pegar isso. E? Sempre que a gente mata o boss, a gente ganha uns... Ah, eu posso escolher, né? Cada 5 cartas no seu deck... Para cada 5 cartas no meu deck, eu curo 2 de HP sempre que eu descansar. Eu ganho 1 de energia aérea no começo do turno... No começo de cada turno... Só que quando eu fui escolher as cartas naquela... Sempre que no final do combate, eu ganho uma carta, né? Em vez de ser 3, vai cair para 2. Então, não. Caramba, velho. Essa é a única coisa que é só boa. O resto tem efeito positivo e negativo. E é isso, gente. Matando o boss, a gente vai para o próximo ato. Eu acho que eu já cheguei no ato 3 ou no ato 4. Eu não lembro. Mas eu não cheguei a zerar, zerar mesmo. Mas, enfim. Por esse vídeo é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado de jogo. Se você não deixa o seu like, faça isso antes de sair do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E eu vejo vocês na próxima. Lembrando que tem vídeo novo no canal todos os dias, meio de e-mail. É isso. Agora eu falo até o próximo vídeo.